Fala galera do Razão Tricolor, tudo bem com vocês? Hoje tem jogo do Lion 2045 e se tudo der certo tem estreia sim O El Gato deve estrear pelo Fortaleza hoje e tem outra estreia que pode acontecer também Vamos falar um pouco nesse vídeo, depois da vinheta a gente volta com força total Um vídeo rápido, curto, de expectativas muito boas para o jogo de hoje Você é minha razão, você é minha paixão Seja bem-vindo ao Razão Tricolor, eu me chamo Danilo Everton e você é muito bem-vindo aqui no Razão Queria te pedir para você deixar o like, se inscrever no canal Porque aqui tem conteúdo do Razão duas vezes por dia, às vezes três, às vezes quatro, depende do dia Se tiver muita notícia a gente divide, te fatia essa história todinha Beleza? Então gostaríamos que você fosse inscrito nesse canal Ativasse o sininho das notificações e deixasse o like para fortalecer ainda mais o nosso trabalho Mas vamos ao que interessa hoje, a expectativa é de Juan Martín Lucero Seja o jogador, não sei se titular, mas que ele já tem alguns minutos em campo com a camisa do Fortaleza no PV Hoje o confronto é contra o Atlético Cearense às 20h45 Nosso futebol e da Zona vão passar esses jogos Danilo vai ter TV Cidade? Não vai ter TV Cidade Vai ter aí FCF TV pelo YouTube? Não terá FCF TV pelo YouTube Terá apenas nosso futebol ou a da Zona aí Que eles estão transmitindo no Campeonato Cearense Essa é a quarta rodada, o Fortaleza ganhando hoje Já está na semifinal do Campeonato Cearense E aí fica quatro jogos do pentacampeonato tão sonhado Porque com o empate do Ferroviário contra o Ceará E o empate do Maracanã contra o Iguatu Resolveu-se que eles ficaram com sete pontos Nós ficamos com nove, a gente chega a doze Eles não batem mais essa colocação Eles só batem até dez pontos Então o Fortaleza no Grupo B já está diretamente classificado para essa semifinal Que é mais um passo Acho que o primeiro passo é classificar em primeiro Depois o segundo passo é uma semifinal E na final a gente faz um terceiro passo E tenta ser esse pentacampeão aí O cara Alexandre falou na nossa entrevista coletiva ontem Que eles estão muito ligados nisso Eles dizem que, eles sabem que os funcionários A presidência, a diretoria quer muito esse pentacampeonato Então eles vão lutar bastante para tentar conseguir isso Dito isso, eu quero trazer meu campinho aqui rapidinho Para a gente ver como que o Fortaleza poderia ser montado Eu acredito muito que um 3-5-2 deva ser aí um jogo Que possa acontecer esse 3-5-2 ou então um 4-4-2 Mas vamos pensar em 3-5-2 O Crispim voltou na partida passada Então não sei se o Crispim não usa essa O Voivoda não usa o Crispim nessa ala pela esquerda No jogo de hoje O Brites talvez possa voltar Protocolo de concursão de sete dias E acho que já passaram esses sete dias Então talvez o Brites esteja disponível Se o Brites estiver disponível eu aposto muito um 3-5-2 Que aí ele coloca o Benevenuto Ceballos Que não jogaram, né? Contra o Barbalha E eu tenho dúvidas aqui Se Fernando Miguel permanece Se o João Ricardo volta de contusão Ou até mesmo, eu deixei aqui do lado O Luan Pauli tem seus primeiros minutos com a camisa Fortaleza Desde 2022, né? Tenho essa dúvida de goleiros com certeza Nesse jogo contra o Atlético Cearense, tá bom? É importante o jogo, mas eu acho que é válido o teste, tá? O que eu não tenho dúvidas são esses três Esse meio campo deve ser o Sacha, o Zé e o Pochettino Pra mim eu acho que é ele E na ala pela direita Dúvidas também Pode ser o Pikachu Que entrou no segundo tempo contra o Barbalha Mas pode ser o Dudu Dudu que não apareceu nem no banco contra o Barbalha Então eu tenho essa dúvida aqui Vou deixar aberto Essa situação das alas Que eu não tenho realmente tanta certeza Que serão Dudu e Pacheco nesse rodízio Nenhum dos dois jogou O Crispim não jogou O Pikachu jogou pouco tempo No jogo contra o Barbalha Lá na frente Júnior Santos ou Romarinho Pode ser Pode acontecer Se Júnior Santos ou Romarinho Mas acho que o Romarinho Parte um pouco na frente aí do Júnior Santos Até porque o Júnior Santos chegou agora Tá se adaptando Desde os seis minutos E o Romarinho tá aí na fila já Do Pedro Rocha Do Moisés Então acho que o Voivoda deve dar uma ajuda Deve dar uma sugestionada aí no Romarinho Pra ser titular Nessa partida E como começou A temporada Ele foi titular Naquele primeiro jogo Lá contra o Iguatu Aí aqui Galhardo No segundo tempo O Coutinho Que não pisou no gramado ainda Com a camisa do Fortaleza Faz tempo que a gente não vê o Coutinho E a expectativa O Juan Martinho Lucero Ser esse atacante Num 3-5-2 Eu acho que o Galhardo Vai começar jogando Depois o Juan Martinho Lucero É colocado Na prova Se num 4-4 Aí eu viro Ah o Brits Não tem chance Aí eu tiro o Brits Assume uma meia E o Galhardo Fica aqui E vai Lucero e Romarinho Aí eu acho que É plausível A gente ver também Um esquema parecido com esse Ou A gente pode ver também Um esquema Tirando o Pikachu Coloca o Galhardo e faz esse 4-4-2 com o Galhardo sendo meia, opa, deu bisu sendo meia o Galhardo sendo meia também pode acontecer acredito muito Danilo acredito não, acredito mais que realmente o Galhardo vai ser uma opção de ataque, porque ele é um jogador que já se adaptou muito bem a esse ataque do Fortaleza então são dúvidas boas para o Rampavo Voivoda tirar da cartola essas peças e a gente vê hoje o Atlético Cearense lembrando, o que eu acho tirar aqui o campinho, eu acho que o Fortaleza deve sim continuar esse rodízio até hoje até o jogo contra o Atlético Cearense a partir do ABC acho que já vem mais um time mais repetido um time contra o Ceará também será um time repetido e até o Bahia será um time repetido para depois dar uma revezada no CSA sentimento está na informação é sentimento mas eu acho que a partir do ABC é que começa mesmo a dar uma trilhada naquilo que vai ser o maior esboço aí lembrando que o Fui Voda já falou não tem 11, viu não se iludam que não tem 11 17 a 18 jogadores são 11 mais 5 que entram já tem 16 jogadores botando o João Ricardo que vai revezar com o Fernando Miguel na minha opinião já tem 17 e aí mais um nessa nessa caldeirão da cabeça que é do João Pablo Vô e Voda ele vai colocar mais um então vai ter 18 realmente 18 jogadores titulares aí para rodar esse elenco do Fortaleza na temporada inteira porque é necessário o time titular vai jogar a gente vai meio que já saber quem vai ser os que vão mais ser usados como essa essa alcunha de titular mas a temporada vai ser de muita mudança vai trocar 3, 4, 5 até 6 jogadores um jogo para o outro isso é normal a gente não tinha isso em 2022 e teremos em 2023 com a qualificação que o elenco foi feito mas a grande estreia hoje é o do do Juan Martín Lucero jogador do Colo-Colo que teve aquele embrólio lá Colo-Colo gritando ao vento os cães ladranos como podemos dizer assim mas o Juan Martín Lucero chegou assinou o contrato é jogador do Fortaleza até 2025 saiu no Instagram ontem que ele até mudou de agência agora é uma agência no Brasil que cuida da carreira do Juan Martín Lucero e temos aí tinha uma autorização da FIFA nós falamos uma autorização da FIFA um vídeo do Yuri bem explicativo esperamos que o BID acontecesse na segunda-feira não aconteceu na terça-feira aconteceu então ele está totalmente habilitado para estar hoje em campo 20 e 45 contra o Atlético Cearense agora é esperar ver se o Voivoda vai colocar ele em campo está habilitado está todo o elenco habilitado não tem mais ninguém pendente com o BID e é isso a grande a grande novidade do jogo de hoje é Juan Martín Lucero e talvez porque não quando eu falei a segunda estreia o do próprio Gustavo Coutinho que a gente não viu esse jogador fazer essa sua estreia ou até mesmo o Luan Poli o Luan Poli pode aparecer nesse Fortaleza hoje contra o Atlético Cearense o que importa é que a gente vai ter esquenta e a gente também vai ter pós-jogo então nós esperamos você tanto no esquenta como no pós-jogo isso é só um aperitivo uma chamada para você que quer ir não fez seu check-in vá hoje a estreia do que pode ser um dos atacantes mais importantes da história do Fortaleza então é um cara que é muito badalado todo mundo olhou muito acompanhou muito a história do Lucio até este momento e ele pisa hoje no gramado do PV em jogo oficial pelo Fortaleza tá bom? cheira o coração meus amigos deixe o like se inscreva no canal se você puder seja membro aqui do Razão Tricolor você pode ser membro no Youtube mas também pode ser membro no Pix é o nosso CNPJ 43840128 mil ao contrário 76 esse é o nosso Pix tá bom? grande abraço até mais tarde esperamos vocês não deixa a gente na mão não tem esquenta e tem pós-jogo de Fortaleza e Atlético Cearense quarta rodada jogo importante como eu falei vamos para sempre final se ganharmos e importante um marco ter estreias ter estreias do Lampoli pode ser ter estreia do Coutinho e a mais esperada de todas Juan Martino Cé deixa o like não sai sem deixar o like e é isso cheira no coração um abraço até mais tarde tamo junto meu amado tricolor você é